Desafiar as cores, as formas, os conteúdos, mais que dizer o que pensa, ser o que pensa. Mostrar aos outros ou para si mesmo que tudo o que pode ser visto antes foi imaginado, criado, dominado. E quem dá movimento a toda essa criação é um fator chamado atitude. Coleção Primavera Verão 3 América. Moda é tudo isso. 3 Américas, o shopping que é tudo.